Então, a gente vai ter que pensar dois nozinhos aqui, um em cada lado da boca, para fazer a embocadura, né? Enrijecendo e imaginando que a gente tem um nozinho aqui e um nozinho aqui, para fazer com que esses dois músculos formem um pilar bastante forte, né? Para poder sustentar a nossa vibração labial por bastante tempo. Então, a embocadura está relacionada a isso. Qual é a maneira que você apoia os seus músculos para poder deixar com que seus lábios vibrem de maneira confortável?